Sabia que é possível preparar um café delicioso, cheio de benefícios, que vai te dar concentração e energia para o seu dia e para a atividade física? Vem cá que eu te mostro. Essa receita leva os melhores ingredientes, com um sabor especial e um punch de café que faz toda a diferença. Para começar, nós vamos usar 120 ml de leite vegetal, mas você pode utilizar o leite da sua preferência. Uma dose de Carbolift, que além de adoçar, vai liberar energia aos poucos, potencializando a nossa atividade física para uma duração mais longa. E uma dose de Brainstorm Coffee, que além do café, leva outros ingredientes, como especiarias, carnitina, taurina e tirosina, coenzima Q10 e TCM. O preparo é bem simples, é só misturar tudo com um mixer ou no liquidificador e bater até que fique homogêneo. Para finalizar, vamos adicionar 5 pedras de gelo. Incrível, né? Eu aposto que seu dia não vai ser mais o mesmo depois dessa receita. Se gostou, deixe aqui nos comentários e compartilhe com seu amigo viciado em café.